O deputado Olívio Luciano apresentou o relatório final da lei orçamentária de 2019. O documento prevê um rombo bilionário nas contas do Estado. Existe um déficit orçamentário de pouco mais de 6 bilhões de reais. Então estou apresentando o meu relatório com 32 bilhões de números redondos, 32 bilhões de reais de despesas e 26 bilhões de reais de receita fixada conforme a proposta inicial. No relatório, são apontadas saídas para diminuir o tamanho do buraco nas contas. O governo vai fazer um esforço seguindo esses caminhos, buscando, por exemplo, concessões públicas, venda de ativos, alienação de ativos, vai ter que fazer isso, securitização da dívida. O relatório ainda precisa ser aprovado em duas votações no plenário da Assembleia Legislativa. Momentos antes, os deputados já tinham aprovado o decreto de calamidade financeira feito pelo governador Ronaldo Caiado. Foram 28 votos a favor e dois contra. Mostra com muita clareza que o poder legislativo está em sintonia com o poder executivo para o controle das finanças. Para a Record TV Goiás, a secretária da Fazenda, Cristiane Alckmin, explicou que o decreto sozinho não resolve o problema das contas do Estado. Deixa claro que falta dinheiro para manter o Estado funcionando corretamente. É uma talamidade. Não é uma talamidade de um fenômeno natural, como um tornado, como um tsunami. Mas é uma calamidade, sim, dos serviços públicos. Então, aí, a consequência disso é que nos dá uma margem maior para as nossas metas fiscais, que a gente pode ser que não cumpra. Por quê? Porque a gente pegou um governo que, pasmem, 83% da nossa receita corrente líquida diz respeito a pessoal. Tchau. Tchau.